Champanha 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 Ai eu me feri do taimé Sem do jets Oh-oh-oh-oh A doce o café For com tu taimé Cana cutirima dessumida Vá, 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 vá! Ti Lulú Jora voixinela Tai jurá jurá voixinela Tai a parar tal palavarte Se, ai murô e louchei metuquedau Tijadá o pessoal, ai tijadá solté querau Oh, ai deu lalei, a ver se alei para maratê Se, ai murô e louchei metuquedau Tijadá o pessoal, ai tijadá solté querau Oh, ai deu lalei, a ver se alei Que piças tu quer roda e rojabau Que piças tu quer me viarau Bebê na tuquei e botejá gostos Tijadá o pessoal, ai tijadá solté querau Puxa essa só entregora terau Sostar-te já manguei com o pessoal Carabesmado que tu queres, que murô e louca me vou Ai tijadá solté querau Já na uqueba que te patau Oh, 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 oh Que já não é só estar de pachar 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 Que já não é só estar de pachar